Você já ouviu falar de alocação financeira? Alocação, louco, coisa de louco. Pois bem, alocação financeira realmente é uma loucura muito legal. Não sei se você já ouviu falar de diversificação. Alocação financeira é uma estratégia utilizada no investimento em Bolsa de Valores que ajuda a transformar o investimento no mercado de ações extremamente seguro e lucrativo. Eu vou te explicar como. Meu nome é Marcelo Veiga, eu sou bacharel em Direito, jornalista, empreendedor digital já há muito tempo e autor dos livros Só Não é Rico Quem Não Quer e Fábrica de Milionários, ensinando a investir na Bolsa para leigos. Alocação financeira é a distribuição do seu dinheiro investido em vários investimentos diferentes para que você não corra o risco de um deles não dar certo e você perder todo o seu dinheiro. Quando se investe em Bolsa de Valores, geralmente o conselho dos grandes investidores é que você tenha uma carteira de ações em torno de 10 empresas. Mais do que 10 empresas se torna difícil de administrar e menos do que isso você corre o risco de perder grandes oportunidades. Como é que isso funciona? Vamos supor que você tenha 10 empresas investidas ao longo de um ano. Nesse período, três delas deram prejuízo por algum motivo. Outras três deram um rendimento médio da Bolsa de Valores que em geral e por experiência fica em torno de 20% ao ano, o que é extremamente melhor e maior do que qualquer outro investimento bancário. E suponhamos que as outras três empresas ou quatro empresas para formar 10, tenham um rendimento acima da média, ou seja, a Bolsa de Valores passa a ser e tem sido e a experiência de várias pessoas que não trocam esse tipo de investimento por nada, um investimento com rendimento muito acima de qualquer CDB, fundo de banco, CDI, LCI, LCA, o que você imaginar, o que você imaginar de produto bancário, investir na Bolsa é sempre muito mais lucrativo. Então quando você divide, aquela história de não colocar todos os ovos de ouro numa cesta só. Quando você diversifica, quando você faz a alocação financeira, colocar, alocar esses investimentos, cada um num investimento diferente, não necessariamente todos na Bolsa de Valores, mas diversificar ele entre vários investimentos, você dilui o risco e você aumenta a rentabilidade do seu dinheiro. Essas e outras dicas você vai ter sempre no meu blog, marceloveiga.com.br e muito mais no curso que está para abrir as inscrições em breve, chamado Como Enriquecer na Bolsa, em www.comoenriquecernabolsa.com.br. Se você estiver interessado em obter rentabilidade pelo investimento do seu dinheiro, num lugar que oferece rentabilidade muito maior do que todas aquelas aplicações que o seu gerente de banco engana você dizendo que são bons investimentos, então você precisa aprender a investir na Bolsa de Valores. Não perca essa oportunidade, pode ser a grande chance de você transformar a sua vida para mudar muito melhor. A vida financeira tem reflexos em todas as áreas da vida da gente. Eu costumo dizer que o dinheiro só não é mais importante que a salvação para a vida eterna que só Jesus Cristo pode dar. Depois da salvação para a vida eterna, só mesmo resolvendo seus problemas financeiros, aprendendo a não fazer dívida, aprendendo a investir com rentabilidade que te possa um dia realmente fazer enriquecer, que possa fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você ficar correndo atrás do dinheiro. Não perca essa chance, inscreva-se o nome já na lista de espera do Como Enriquecer na Bolsa, www.comoenriquecernabolsa.com.br. Espero te ver por lá, Deus te abençoe. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal